Fala galera, beleza? Paulo aqui na área. Vamos gravar aí mais uma atualização do Viali BRT, que o Robson e o Zane estão mexendo, né? Bora lá então, linha 533, mapa Transcall, Expresso, Vila Velha, Campo Grande. Essa plataforma é aqui. Vai começar a surgir o povo aqui, né? Quase na hora da gente partir. Costuma sair bem cheio aqui. Novos scripts aí que o Zane mexeu, esse carro tá pra lançar. Esse não é o Weep infinito, que nem vocês comentam, mas tá pra lançar sim, beleza? Ver se vem mais alguém. Só um tiozinho aqui, ó. Opa! 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 Esse aqui tem o painel também, ó. Depois eu mostro pra vocês o painel funcional e tal. Eu vou comer um pedacinho da causada, ó. Eu vou comer um pedacinho da causada, ó. Vou comer um pedacinho da causada, ó. do Rita. E오 wil comer uns pedacinho da causada, ó. Ó. Opa! Nossa previsão de chegada lá é 6h20 Eu acho Eu acho Arrancado do bicho Abriu aqui, fora Abriu aqui 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 Vamos lá. A suspensão dele se ajustando. 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 Vamos forçar o botão do painel aqui enquanto o pessoal embarca Não sei pra que que serve, isso aqui é a suspensão Vai ficar off-road o bicho Vai passar mais um buraco ali de cara e cica mesmo Só Jesus na casa Isso aqui é seta Ah, isso aqui desligou onde está a guarda Obrigado, Zé Ele abaixando, sozinho Eu vou subir de novo Amarelou, partiu Bora Ok 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 Eu acho que eu peço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente tá cheia também. Vamos entrar aqui em Cariacica. Vou pegar bem e ir direto pro terminal de Campo Grande. Só que em parte acima da ponte... Deixa eu só... Tchau. 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 Que o mapa é relativamente grande Dá umas telas assim as vezes Mas já passa Até o Air Force ao menos A gente faz isso Vamos pela pista lateral mesmo Fica mais fácil de voltar depois Quando for o terminal Fica mais fácil Fica mais fácil de voltar Fica mais fácil de voltar Esse aí do MSI é tenso Vai abrir aqui mesmo a gente passa por aqui Deu uma travada de mão Vamos lá 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 Bugou gente Vamos lá Vamos lá